Olá! Há mais ou menos um mês atrás, havia uma grande polêmica sobre a liberação ou a proibição de determinados agrotóxicos no Brasil. Infelizmente, o perigo existe. Semana passada eu acabei comprando alguns tomates. É essa espécie de tomate que alguns conhecem e chamam de tomate salada. E esse tomate deveria ser muito saboroso, pois é assim que conhecemos esse tomate. Infelizmente, eu tive uma triste surpresa. Esse tomate não é possível de comê-lo. O gosto do agrotóxico é tão forte que você nem percebe que está mordendo um tomate. E sim, uma coisa esquisita, o mesmo cheiro característico do agrotóxico. Então, pelo que eu conheço de agricultura também, as possíveis contaminações que esse tomate tem é o cloridrato de Cartape 500, o Simoxalil e o Maconcep. Então, são produtos bastante utilizados nas plantações de tomate. O que estaria acontecendo? Possivelmente, os produtores desse tomate e outros tomates também, e outras verduras também, porque isso daqui não está acontecendo somente com o tomate, sim outras verduras também, eles não estão obedecendo o período de carência entre um intervalo e outro de aplicação. Mas aí fazer o quê? Bom, o consumidor, nesse caso, ele está totalmente vulnerável e desprotegido. Por quê? Não existe fiscalização. A fiscalização deveria ser a nível municipal. Cada município deveria ter um instituto que fiscalizasse a aplicação desses agrotóxicos, de fato, e fizesse análise dessas verduras e legumes que estão sendo comercializados. Infelizmente, isso não existe. Existe, sim, lá nos grandes centros, das capitais. Então, ou seja, até lá, uma população inteira já acaba sendo contaminada. E agora eu vou fazer uma pergunta diretamente ao produtor. Será que vale a pena contaminar as pessoas dessa forma? Sendo que muitas vezes há uma superprodução tão grande igual agora. O tomate, ele está sendo vendido nos quilões e nas feiras a R$2,20. Ou seja, então o produtor deve estar quase recebendo nada pela caixa de tomate. Será que não seria melhor produzir menos, mas produzir de forma saudável ao invés de contaminar as pessoas? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Talvez é hora de mudar de atitude, pois ao produzir menos, você vai agregar mais preço ao seu produto. Será que isso não é muito melhor do que ter excesso de produção, ter gastos exagerados com defensivos agrícolas e depois ter que descartar o produto? E ainda, o pior, contaminando as pessoas, levando pessoas ao câncer, saturando o SUS, os hospitais. Então eu gostaria que houvesse uma reflexão sobre isso. Tanto do produtor rural, como também dos nossos gestores, dos nossos políticos, que devem estar olhando por isso daí. Porque isso daí não pode estar acontecendo dessa forma, do jeito que está acontecendo, não. Fiz conforme esses programas de televisão ensinam, comprei o tomate verde para depois deixar ele amadurar, né? Essa contaminação desse tomate, nem com soda cáustica você arranca ela. Pois, mesmo passando o tomate mergulhado e imerso ao vinagre, E ainda depois eu descasquei o tomate, ele ainda tinha sabor de agrotóxico. Ou seja, é difícil. E esse tomate aqui, como eu já disse, isso daqui acaba sendo um verdadeiro reservatório de agrotóxico. Ou seja, o líquido cai aqui dentro e vai penetrando de forma sistêmica. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. E também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado a todos.